Olá amigos, sejam todos muito felizes. Bem-vindos, segurados do INSS que precisam fazer perícia médica, têm receio nesta hora, ficam com medo de participarem desta perícia médica e muitos nos perguntam como devem agir neste momento. O primeiro passo é cumprir o que diz o INSS. Se o INSS entrou em contato com você, solicitando que você compareça ao INSS, por exemplo, para fazer uma perícia médica, você precisa cumprir esta data e este horário. O que levar para esta perícia médica, no dia e hora marcados? Tudo o que você tiver de laudos médicos, receitas, consultas, remédios, você leve para esta perícia. Procure se manter calmo e mostre ao perito médico a sua condição clínica. Fale sempre a verdade. Esconder fatos muitas vezes prejudica no futuro. Sabemos que existem muitos problemas nas perícias médicas do INSS, principalmente com respeito aos médicos peritos que não são especialistas nas doenças que os cidadãos vão apresentar nesta perícia. Já até falamos isso aqui em vídeos anteriores. Cidadão tem problema, vamos supor, nos rins, precisaria de um médico nefrologista para fazer uma avaliação médica perfeita. E às vezes é atendido por um traumatologista, por um cardiologista. Não que o médico não saiba, é claro que ele sabe, mas não é especialista da área. Outro fato interessante que poucas pessoas sabem, é que o segurado do INSS pode levar o seu médico na perícia médica marcada pelo INSS. Para isso, você precisa antes entrar em contato com o INSS e dizer da sua vontade de levar o seu médico particular para participar desta perícia médica. Isso a lei permite. O que não permite é você chegar lá com o seu médico sem avisar antes ao INSS. O INSS precisa antes ser avisado que o segurado vai levar o médico particular. E como dissemos, falando sempre a verdade, procure se manter calmo. Sabemos que nem sempre é possível, até pelo tratamento que é dispensado por alguns peritos médicos do INSS. Se depois de tudo isso que você fizer, o INSS rejeitar o seu pedido, não se desespere. O que você deve fazer de imediato é entrar com um recurso administrativo no próprio INSS. Não vá logo para a justiça. Primeiro, entra-se com um recurso na junta do próprio INSS. Porém, se esse recurso também for negado pelo INSS, aí é o caso de procurar a justiça entrar judicialmente, judicializar o processo. Neste caso, quando você chegar na justiça, o magistrado desta ação vai convocar um médico para fazer uma perícia em você. Um médico da confiança do magistrado que será pago pela União para que ele faça esta perícia. Este médico é independente e vai responder perguntas do magistrado através de uma perícia. Neste caso, será um médico especialista no seu problema. Se você for com problemas do coração, o magistrado vai convocar um médico cardiologista. Então, depois de tudo isso, vem a análise feita pelo magistrado. O perito contratado pelo magistrado vai entregar nas mãos do juiz tudo o que ele viu nesta perícia. E através desta análise do perito médico, o magistrado vai dar a sentença. Se o magistrado, através desta nova perícia, achar que o INSS errou, que na nova perícia realmente você precisa deste benefício, ele manda o INSS ou repor o seu benefício, reaver ou lhe conceder o benefício. Então, o que deve ser feito é isso. Sabemos que é complicado sempre que se fala em perícias médicas. Toda a documentação que você tiver, deixe em um local, guarde em uma pasta. E sempre que possível, refaça os seus exames. Procure levar sempre os exames mais recentes para entregar ao médico perito do INSS. Lembrando que o perito médico que atende no INSS, não é servidor do INSS. Ele apenas presta serviço para o INSS. Para isso, é necessário sempre atualizar o seu endereço junto ao INSS. Quando o INSS precisar entrar em contato com você, não ter dificuldades. Você precisa atualizar o seu endereço, telefone, e-mail, porque se o INSS mandar uma documentação para a sua casa, uma correspondência, não lhe encontrar, porque você mudou de endereço para o INSS, é como se você tivesse recebido essa documentação, esta carta. Então, procure sempre manter em dia o seu endereço, telefone, e-mail, junto ao INSS. Isso pode ser feito até pelo 135. Sabemos que a perícia é um dos momentos mais nervosos do cidadão. É claro que é, porque nesta perícia vai depender o futuro deste cidadão. Vejam que nesta perícia, o perito médico pode mandar o cidadão de volta ao trabalho, dizendo que ele já ficou bom, é, dos motivos que o levaram a pedir o auxílio-doença. Pode também, de imediato, aposentá-lo por invalidez, por notar que ele não tem mais condições de trabalhar. Ou também pode mandá-lo para uma reabilitação profissional. Por isso, há todo esse temor. E com razão. Já até falamos aqui em outros vídeos. Muitos não têm medo da perícia médica. Têm medo de serem injustiçados. Então, aí está, pessoal. Esperamos que com este vídeo tenhamos tirado muitas dúvidas. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho